Oi gente, bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia de trabalhar, dia da gente fazer aquela limpezinha nos nossos enxertos e para você que ainda não domina todas as técnicas de enxertia e você quer aprender a fazer os enxertos tanto de pressão, como de cola, como de garfagem, enxertos de lateral, enxertos multicores, enxertos em variedades de rosas do deserto diferentes, então se você quer ficar um profissional em enxertia, venha estar participando do nosso curso a gente está disponibilizando um curso de enxertia, é um valor bem simbólico, cabe no bolso você fazendo dois enxertos, você já tira todo o custo que você vai ter no seu curso então é bem mesmo em conta, tá? Olha, aqui eu estou com esses enxertos, hoje eu vou estar fazendo aqui, olha, esse trabalho aqui isso aqui, gente, é muito importante você vir fazendo a retirada desses brotinhos que vão nascendo aqui no cavalo o povo até chama, né, de broto ladrão e faz muito sentido porque esse brotinho aqui, se você deixa ele, ele acaba roubando a energia, né, aquela seiva, aquele nutriente que era para ir lá para o seu enxerto, ele acaba roubando esse nutriente e o seu enxerto, ele vai ter mais dificuldade aí para crescer, tá? Olha, se vocês prestarem atenção, olha aqui, agora que está começando a brotar e olha o tamanho que já está aqui, o broto ladrão, então o broto ladrão, ele sempre vai, ele vai estar crescendo mais do que o broto do seu enxerto ainda que ele venha nascer depois do broto do enxerto, mas você vai ver que ele vai desenvolver numa velocidade superior a velocidade do seu enxerto então isso daqui, gente, quanto menorzinho ele tiver, melhor para você tirar, porque não precisa você cortar, olha, você vem aqui e vai tirando com a mão mesmo, que nem eu estou fazendo aí se você deixa demorar muito, deixa crescer esse broto aí, quando você for tirar, vai ficar uma cicatriz maior e também, ele já pegou ali o nutriente do seu enxerto, porque sempre a planta, ela vai estar passando mais nutriente para o galho que é dela mesmo, tá? Quando o enxerto está novinho assim, a planta entende como se fosse um corpo estranho nela então ela vai tentar expulsar e se você deixa encher de brotos, isso daí fica mais, fica mais, é, é, fica mais difícil, né? para que o seu enxerto tenha ali um desenvolvimento olha, isso daqui está começando a brotar e vocês viram o tamanho que estava, né? já o broto do cavalo, o broto do ladrão então isso daqui, ó, gente, sempre você vai estar passando, fazendo essa limpeza e assim, eu fiz essa limpeza hoje, que é segunda-feira, eu estou limpando quando for daqui quatro dias que eu voltar, já vai estar cheio de brotinho novo já saindo é muito rápido, a velocidade deles é muito rápido que eles crescem a gente passa num dia, olha, ele está só um pontinho aqui, que nem esse passa três, três dias, você vem e ele já está um broto grande então a gente tem que ir tirando, olha, tudo isso aqui mais lá para frente, quando a sua planta já estiver, é, já estiver ali com uma estrutura de galho, que já, aí se você quiser deixar crescer ali um galhinho do cavalo às vezes você fica na curiosidade de ver se não é uma flor bonita porque às vezes acontece sim de sair uma flor bonita, né? é, do cavalo não é toda vez que isso vai acontecer, mas vez ou outra sai uma flor bonita, né? então, você deixa primeiro o seu enxerto desenvolver depois que ele já desenvolveu aí sim, você deixa ali um galho do cavalo sempre lembrando que também você não vai deixar de encher de broto do cavalo só porque o seu enxerto já está grande ali porque isso também vai atrapalhar, tá, gente? então, sempre deixando ali um galho, no máximo dois e quando você vê que o galho do cavalo já está querendo crescer mais do que o galho do enxerto você vai lá e poda ele ele sempre tem que ficar ali acompanhando, tá? o galho do seu enxerto então, isso aqui, gente, é só uma amostra aí pra vocês do que vocês vão ter lá no nosso curso lá tem os vídeos de tira dúvida você vai ter também ali o direito a consultoria por dois meses então, eu vou acompanhar todo ali o seu processo, né? você fazendo seus enxertos vou estar ali dando dicas como você escolher o cavalo como você escolher as cores, né? quando você for fazer ali um enxerto multicores então, tudo isso a gente vai estar passando lá no nosso curso vamos falar aí sobre adubação vamos estar falando sobre como que você vai cuidar quando que você vai tirar o plástico, né? cada tipo de enxerto tem um cuidado diferente, tá, gente? não é tudo igual pra todos os enxertos o enxerto de pressão é um cuidado o enxerto de cola é outro cuidado o enxerto de garfagem é outro cuidado diferente então, a gente sempre vai estar tirando o plástico ali em momentos diferentes a gente vai estar colocando pra ele ficar exposto ao sol em momentos diferentes tem alguns enxertos que a gente tem que esperar um pouco mais pra estar expondo, né? ele ao sol então, tudo isso a gente passa lá no nosso curso é um curso completo, tá, gente? completinho mesmo é um curso que você vai escolher o horário que você vai... é melhor pra você estar estudando porque ele é online então, tem essa facilidade, né? diferente de um curso presencial que você tem que seguir ali o horário, né? o horário proposto e você vai, assiste aquela aula e não tem como você repetir aquela aula, né? e aqui não como é um curso online você vai ficar ali, né? você pode assistir a aula duas, três, quatro, cinco vezes quantas vezes você achar aí que for necessário pra você tá tirando as suas dúvidas então, gente quem tiver aí interesse, tá? você pode estar me chamando no privado vou deixar o número aqui pra vocês aqui nos comentários aqui, ó, gente esses enxertos aqui são enxertos de cristatas eu vou estar falando deles no próximo vídeo já deixei eles aqui arrumadinhos pra gente estar fazendo esse vídeo vou estar tirando aqui dúvidas sobre os enxertos com cristata essa aqui é a matriz tá? que eu podei aí dessa aqui eu já fiz essa aqui essa daqui é outra matriz tá? da mesma flor da mesma planta e esses aqui, ó já são os enxertos que eu vou estar disponibilizando ele pra venda pensa numa planta que brota super bem olha, dá pra vocês verem que todos os enxertos quase, ó tem três, dois três, dois galhinhos quase todos eu acho que teve um só que brotou só um galho os outros todos brotaram assim ela brota super bem ela cresce muito rápido também muito rápido mesmo esses enxertos aqui eu acho que eles nem estão com 60 dias ainda, gente e olha como é que tá pra quantidade de galho que eles têm eles estão bem crescidos porque geralmente quando a planta ela enrama mais os galhos eles tendem a crescer menos quando tem só um galho ela tende a crescer mais quando é só um broto e aqui, olha mesmo tendo essa quantidade olha, de brotos mas tá bem desenvolvida olha a folhagem olha que coisa linda que tá essa folhagem eu não duvido nada que logo, logo ela venha florescer aí aqui eu vou ter também, gente outros enxertos tem enxerto aqui da variegata essa daqui é uma variegata que ela é muito delicada olha que belezinha que é ela é muito delicada as folhas dela são pequenas a flor dela também é bem pequenina a flor dela lembra muito a flor do arábico parece a flor do arábico aquele rosa clarinho e bem pequena então ela é muito lindinha essa aqui e ela também brota super bem, gente essa planta por incrível, né que é uma planta tão pequena mas ela brota muito bem dá pra vocês verem aqui tem três brotos nessa aqui nessa tem dois brotos aqui nessa outra aqui tem dois brotos essa daqui brotou só um mas a maioria dos enxertos que eu faço dela sempre ela brota bastante mesmo ela é muito boa de brotação também essa planta então, gente eu vou estar finalizando aqui mostrando essa planta aqui pra vocês aqui, ó, gente um enxerto aí da Shibimaruko olha que linda que é planta super florífera, né esse daqui é a primeira floração desse enxerto ó, já derrubei uma flor que é